Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só! Nossa, mano! Eu estava com muita saudade de ver uma redublagem do The Rock. Porque, mano, a voz deles pra encaixar no The Rock é magnífica, entendeu? Hoje a gente vai assistir The Rock Cabra Macho. Mano, aqui é o melhor react que você pode encontrar na face da terra, né, mano? Porque a minha risada é retardada, porque eu rio junto com você, entendeu? E olha só, eu falei no último vídeo aí que eu gosto da galera interagindo comigo. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Pode comentar, falar comigo, comentar meus stories. Se você é de perto aqui onde eu moro, porque eu estou fazendo show aqui por aqui, vai no meu show pra gente bater um papo maneiro. Mas, mano, vamos chegar de enrolação aqui, porque eu quero rir. É que o bigode está entrando na boca aqui. Bora pro The Rock Cabra Macho, porque ele é chibata. Vai comer, mano. Xigalinhazinha só filé, ó. Xigalinha não. Caralho, The Rock diferentasso, mano. Que filme é esse do The Rock que eu tenho que pesquisar? Cara, é que eu buguei, mano. Me dá um real. Pra que tu quer cinquenta? Já te dei vinte e cinco. Não quero dar dez centavos. Será que o senhor arranca a cabeça no quivete eu vou ser preso? No meu tempo, tinha que apinar um dez nois pra ganhar um real. Na rua só tem vagabundo. Vagabundo é tudo. Viadinho. Quer levar uma pisa? Que isso. E no reto deixe tudo pra frente. Já vai vadiar. Hum, só pode ser filho dessa rapariga aí. É, mano. Minha avó falava que na época dela, a mochila dela era um saco de arroz. Pau d'água. Mano, aqui onde eu moro é pé d'água. É estranho, né? Pau d'água é diferente. Ou toró. Vai cair um toró. Essa foi boa. Eu cantei muito essa música. Na época que eu era fitness, tá? Só nessa época. Porque hoje em dia, se eu cantar, eu me sinto até mal. Cacete. Vai, minhas nádegaszinhas. Tá gostosa, B1 e B2. Será que eu dou o cu pra ver se é bom? É. Cuidar aqui, mano. Puta que pariu, machu. Muralha ainda tá aqui, mano. Tem casa não esse baitão, né, mano? Cadê essa revista, mano? Que maluco da porra. Eu sempre boto ela aqui, mano. Foi só do chegar que ela sumiu. Sei não. Fala, meu Deus do céu. Outra sumiu também. Ei, mano. Deixa eu vir. Limpei meu cu com ela, ó. Tá vendo o tamanho desse bíceps? Imagina no meio da tua cara. Que isso, mano? Machu, tem um pai muito inaturado, mano. Trata direito teu filho. Tá direito, quer, irmão? Você quer doido? Pegue minhas cuecas cagadas aí. Vai lavar. Ligeira. 99% do iante. Perfeito. Faz a coragem. Ah, menino. Calma, não dá pra quem? Poder, amiga. Bora, gadinho, bora, gadinho. Oxi. O cara é fanho, mano. Velho, na moral, vou falar uma coisa pra vocês, mano. Um dos meus sonhos é conhecer o The Rock, é conhecer o Terry Crews, né? O que será, né? É sério, mano. Eu tenho muita vontade de conhecer esses caras. Boa noite. Porra, diabo. Oxi. Tá gostando, gostoso. Gostei, ó. E aí, eu vou ali, viu? Falta o jato. É nóisinho, é nóis? Nós também, eu já falei, mano. Dá pra cá, só, mim. Dá pra cá, desce. Deixa eu só matar o boca da boca, mano. Puta, que pariu, meu irmão. Ah, vem merda. É assim mesmo, né? Olha aí. Tá aí os homens. Salta aqui, menino. E aí, meu chapa, beleza? É, eu sou filha. Vem vocês, tranquilidade, tá tal. Vamos, cabalho aqui com as raparigas. Tão tudo bom, viu? Tem rapadinha, cheirosinha, danadinha. Tem rapadinha. Mano, o The Rock é muito revoltado, né? Toda hora ele xinga alguém. Pô, parece os alarmes dos carros aqui, perto de casa. Pegar aqui o meu pau aqui, enfiar o meu pedaço desse pai todo. Aí vem agora. Pera aí, não é assim não, viu? Tirar aqui o meu raibã aqui. Eu tava de raibã. Eu faço vídeo de raibã. Tá aí o homem, beleza? Beleza, chibata, ó. Deixa de ganhar três aí, passa logo o documento. Bora. Engenheiro! Mano, é o cara da boate, mano? Tá aqui, rapaz. Oh, oh, força, força. Não solta não, caralho. E aí? Aí tem um forrozinho. Vamos? Vou não. Mas tu se leu do Josefino. Rapaz, papai queria colocar aí o quemberto, mano. Aí é nome feio. Sabe o que é feio também? Cabeça da minha chibata, ó. Pois é, cidadão. É. Poder liberar a gente aí que o pai da menina aqui é do interior, mano. Tem que fazer a média ainda. Entregar ela cedo em casa, entendeu? Você entende, né, meu amigo? Só bico de marginal não, filha da puta. Tu se entera, viu? Tu é o meu the best, mano. Que isso, velho? Tu é o meu the best. Acho que o Luego. Ah, cara de jumento, viu, mano? Até que pare. Me maio mesmo, mano. Valeu, otário! É como se fosse alguma coisa normal a dublagem, né, cara? O que acontece, mano? Gostou do vídeo, mano? Deixa o like, se inscreve no canal e me dá essa força maravilhinda que vocês estão me dando aqui a cada dia, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Quer algum vídeo específico? Deixa aí nos comentários. É nóis, valeu, falou. Fui!